Mas antes, hoje o Rodrigo foi conhecer um projeto muito legal de incentivo à leitura. É o nosso Bora Lá! E pro Bora Lá de hoje eu vim até aqui o prédio onde funciona a Biblioteca Municipal de São José do Rio Preto pra conhecer um projeto muito bacana. Bora falar de livro? Carolina, como surgiu esse projeto tão bacana aqui em Rio Preto? Bom, a Casa de Criar, que é o nosso espaço independente de fruição de arte e formação cultural, vem trabalhando já há um tempo com projetos de incentivo à leitura e esse é o nosso quarto projeto de incentivo à leitura. A ideia de trabalhar com literatura voltada para crianças e jovens vem por conta da maternidade também. Já trabalhava com literatura para o público adulto e esse é o segundo projeto voltado para crianças. Esse é pensado para crianças um pouco maiores, mas o convite se estende sempre à tua família. E qual que é a importância de ter esse incentivo para crianças? Porque hoje a gente vive num mundo onde as telas dominam praticamente todas as crianças e todos os jovens. Qual a importância de ter esse incentivo de pegar um livro físico de papel e ler? Bom, é muito importante em diversos sentidos. Primeiro, assim, para a formação subjetiva e emocional, contato com as narrativas. Faz parte da humanidade em sua história como um todo, né? Compreensão de quem somos, pensamentos, projeções do que podemos ser. E pegar o livro, manusear o livro, compreender o livro, contribui com o nosso letramento enquanto sociedade. Então, se nós somos uma sociedade que tem uma dificuldade de leitura, o incentivo à naturalização do livro no cotidiano faz uma diferença, tem um impacto muito positivo. E como funcionam esses intros? Como é que é o formato dele? Eles acontecem sempre na biblioteca, que é uma biblioteca pública, são gratuitos. Não é necessário fazer inscrição, basta chegar. Nós fomos sempre às 10, em dias pré-agendados. Eles vão até o meia. E o formato é esse que vocês estão vendo por aqui. Eu coloco um tap de livros no chão para que esses livros sejam manuseados. Nós temos um livro de interesse que vai ser lido, discutido, as imagens vão ser olhadas com muito cuidado. E as pessoas podem participar, dialogar, conversar conosco de uma maneira muito à vontade. Os próximos encontros, nosso próximo encontro, depois desse dia 7, é no dia 28 de novembro. O livro é a redação. Depois, dia 11 de novembro, o livro é Palmas e Vaias. No dia 18 de novembro, temos Clarice. Dia 2 de dezembro, as mais belas coisas do mundo. E no dia 16 de dezembro, nós encerramos o projeto com uma live transmitida pelas nossas redes sociais. Que bacana. Então, sempre, em todo encontro, tem um livro que é discutido com todo mundo. Tem. Tem sempre um livro que foi cuidadosamente pensado. Eu faço sempre questão de afirmar que eu fiz uma curadoria de livros, que eu sei que a escola tem dificuldade de trabalhar, porque eles passam por temas espinhosos, muitas camadas significativas. E nós precisamos de espaço na cultura para poder falar sobre esses livros, sobre esses assuntos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Anote as datas, vai estar tudo aqui. Se você perdeu, também vai estar lá no site do SBT Interior, para você conferir todas as datas e todos os livros. Tragam suas crianças e participe desse projeto, que é muito legal. Obrigado, viu, Carolina? Sou eu que agradeço. Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.